Oi, voltei com mais um vídeo de maquiagem real. Hoje eu tô indo no retrô, fazer minha sobrancelha, vou ver se dá tempo de me encaixarem lá. E tô fazendo uma maquiagem bem simples, porque eu só vou sair da minha casa e ir lá e voltar, tipo, é coisa rápida. No máximo eu vou dar uma passadinha no shopping, mas... tem que ter medo. Vou ver se eu vejo o que sobrou da coleção da Stella McCartney pra C&A. Quero ver o que sobrou na loja aqui perto de casa. Não vou comprar nada, mas eu sou curiosa. A maquiagem que eu vou fazer é bem simples, eu tô de camiseta, banho, lavei com o sabonete líquido da L'Oreal e vou passar uma distringente da Olay. Esse aqui, meu rosto. Vou falar um pouco melhor dos produtos que eu falo muito rápido. E aí vocês brigam comigo e tal. Passando um pouquinho de distringente. O distringente, ele retira a ilusidade da pele, mas tem também os hidratantes. O que eu uso é o... pra pele oleosa e tal, sabe? Então, ó, passei. Agora eu vou passar um hidratante nas minhas olheiras. Vou usar o da Nivea. Nivea Aqua Sensation. Ele é anti-olheiras, mas, né, nas minhas não faz bem córcegos. Então... Ah, o esmalte que eu tô usando é o Hotspot da Sinfo Colors. Que hoje eu sou estomboazinha e hoje eu vou contar, porque eu vou postar esse vídeo depois da sexta-feira. Tá. Serum da Dior. Todos os produtos que eu tô falando aqui eu já testei no blog. Então, se você tem dúvidas do serum da Dior, clique em One Essential. Digite ali no campo de busca. One Essential da Dior, que tem uma desenha sobre ele. Enfim. Tá. Como eu tô com muita olheira, eu tô vendo que eu tô com olheira e eu só iria passar um corretivo e pó. Mas tá tenso essa situação aqui. Acho que eu vou passar um pouquinho de base. O que vocês acham? Vou passar um pouquinho de base. Vou também passar um balme na minha boca, porque eu vou trocar a boca cortada. Esse aqui veio de brinde no Cherry Culture. Aquele bubblegum, sabe? Veio de brinde lá. Tá. Vou passar uma base, vai, bem levinha. Que é a da Tracta mesmo. O HD, a minha cor é a Nude. Tô melhorando nos vídeos, né? Eu vou aplicar com o pincel Kabuki. Depois eu falo um pouco dele, mas eu já fiz desenho desse pincel. Então é só vocês procurarem como Kabuki Sigma que vocês encontram. Eu vou passar rapidinho. Eu tô com pressa. Eu ia passar só isso de fixa, mas a minha linha já tá tão tensa que eu acho que merece uma basezinha aqui. Tô com uma espinha também horrorosa aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Espero que não dê. Vou passar só um pouco de base. Não preciso de muito. Não quero uma super cobertura, nem nada. Só passando com a sobrana do pincel, no rosto. Tá. Ok. Corretivo. Vou passar o amarelo da paleta da Pink Gloss. Esse amarelo aqui, ó. Amarelo. O corretivo amarelo, ele neutraliza a olheira ruxa. Então, você, minha amiga, que assim como eu, não tem esse problema. Invista num corretivinho amarelo. A Contenograma tem. A Tracto também tem. A Pink Gloss tem. Enfim. A Katerine Hill também. Não são marcas difíceis de encontrar. Vou passar o Estúdio Fitness da MAC. Eita, me enrolei. É, a minha cor é LW20. Vou passar aqui nas minhas olheiras. Só minhas olheiras. Tchau. Saiam deste rosto que não te pertence. Tô meio amarelada no vídeo. Eu troquei minha penteadeira de lugar. Então, eu estou testando ainda. Agora, como fica. Acho que assim vocês veem menos a bagunça do meu quarto. Porque minha cama é sempre mais ou não. Corretivo. Acho que tá bom de corretivo, né? Ai, tá terrível a minha olheira, gente. Eu tenho dormido muito tarde. Tipo, três da manhã, quatro, sabe? E acordado às dez. Quem vê, pensei que é tipo, muito tarde. Não é mais pra mim? Eu gosto de dormir deito horas por dia. Pó facial. Vou usar Old Dream Matte. Da Maybelline. A minha cor é Medium. Eu achei aqui. Tirei uma etiqueta e achei. Pózinho básico. Pó. Pra segurar o sebo, né? Ai, Jesus. Blush. Blush não. Vai, vamos passar o delineador rapidinho. Então, é a maquiagem de sempre. Que tipo, que parece uma máscara. Que é a única que eu uso. Que eu faço toda vez que eu saio. É delineador. Porque pra mim é a coisa mais simples do mundo. Então, eu vou pegar minha canetinha do Duda Molinos. Isso aqui. Vende na Cefa. Vende na Luxo. Vende em qualquer lugar. Caneta delineadora do Duda Molinos. Vou aplicar. Às vezes não fica muito igual e tal. Mas, tipo, whatever, eu não ligo pra isso. Também não vou puxar muito. Porque às vezes eu erro e não tô afim de ficar arrumando tracinho de delineador. Ó, já tem alguma coisa de maquiagem. Tá vendo? Deixa eu só pintar até aqui. Fora aqui. Pronto. Eu gosto de passar aqui por dentro, ó. Tá vendo? Deixa eu dar um close. Uou. Então, eu gosto de passar aqui dentro, assim. Sabe? Enfim. Deixa eu fazer o outro lado. Eu passo com a caneta deitada. Ah, eu estico minha pálpebra também. Fazemos qualquer negócio. Gente, maquiagem não tem, assim, rega, sabe? A gente faz o que a gente quiser, o que a gente tem vontade. Não tem problema. Só não pode usar a cor errada de base, de pó, de corretivo. De resto, pode tudo. Se o delineador ficar meio torto, não tem problema, gente. Nem que ficar analisando que um lado tá torto, o outro não. Relaxa. Ó, tá ótimo. Vai ser isso mesmo. Vou tirar do close. Tá. Rímel na minha sobrancelha, que eu vou arrumá-la daqui a pouco. Espero que tenha horário, que consiga me encaixar. Ah, algumas meninas perguntaram... Acho que uma leitora só falou pra eu tirar foto do antes e depois. Gente, não dá pra tirar foto. Não vai rolar, porque vai tomar mais tempo ainda. Tipo, eu fico falando um monte de coisa e já perco tempo aqui. Imagina se eu fosse ficar tirando foto. Bom, vou usar a Colossal, porque é uma máscara que dá um efeito rápido. Em poucas camadas. Vamos lá. Tô acabando já, gente. Não brinquem comigo. Só falta o blush. É que eu tenho que ficar explicando, aí o vídeo sai longo. Ah, ó, tá bom de rímel, chega. Não vou ficar passando muita coisa, não. Tá, blush. Eu vou misturar dois, que foi dica de uma leitora. Vou misturar o Peach, da NYX, com o Cinnamon, também da NYX. É aquele laranja e o rosinha. Ó, laranja. Rosa. Uma menina falou que ficou muito legal e eu vou imitar ela. Pincel de blush, da Ariana. Peguei um pouquinho aqui. Tira o excesso na tampa. Vim um pouquinho aqui. Tira o excesso na tampa. Um pouquinho aqui. Ah, fica fofo. Não fica nem laranja. Fica mais rosa e tal. Ah, ficou fofo, né? Ah, tá bom. Batom. Como eu tô usando o fã de alinhador, pode usar qualquer cor. Vermelho, rosa, vinho, whatever que você quiser. Eu acho que eu vou passar... Ah, não queria nem o batom forte. Acho que eu vou passar o pink novo. Não queria nem o batom vinho. Como eu tô com o balbo, ele vai ficar meio transparente assim, sabe? Por causa do balbo. Tô pronta, gente. Essa é a minha maquiagem pra sair no shopping, dia a dia, normal, whatever, qualquer lugar que você queira ir. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais rápido do que a outra. Eu vou deixar todos os produtos aqui embaixo, prometo. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei e se inscreve no meu canal. Beijinho e até a próxima. Tchau.